Olá, meu nome é Sebastião Parasoli e eu sou coordenador do curso da Gastronomia do IESB e estou aqui para te mostrar a infraestrutura do bloco. Temos aqui o laboratório aplicativo de cozinha, onde se trabalha a cozinha básica, avanzada, brasileira e internacional. Temos aqui a sala demonstrativa de cozinha, onde os alunos, logicamente, depois dessa sala demonstrativa, vão para o aplicativo, panificação, confiteria. Temos um corredor um pouco extenso para caminhar, onde se vê sempre os alunos em diferentes laboratórios. Temos também uma sala de análise sensorial, que se trabalha muitas vezes com a pesadinha, segundo que eles. Temos laboratórios aplicativos para panificação e confiteria, masas e molhos. Temos um laboratório de prática livre, que é um lugar onde o aluno vai rever e praticar os diferentes tipos de técnicas que levam para uma receita. É o único lugar onde os alunos vão ter que agendar e aprender se eles precisam desta prática. E, logicamente, para finalizar, temos os dois laboratórios de produção, o que eu chamo o coração da gastronomia. Uma equipe que prepara a produção para os alunos. E o mais importante é que muitos dos alunos que estudam a gastronomia também estão aqui na Gastronomia do IESO. E aí E aí E aí